Estamos aqui para o blog da Dilma, conversando com um dos principais nomes do PT mineiro, o deputado Durval Ângelo. Durval, qual foi a expectativa desse fim de evento, desse maravilhoso evento que é produzido pelo PT, pelo seu mandato? Olha, primeiro, agradecer a presença de vocês, sua, André, do Daniel, a interação com o Bem-vindo, Siqueira, com o Zé de Abreu, e companheiros também que vieram de outras cidades metropolitanas. Eu acho que, primeiro, isso mostra uma unidade nossa, mostra uma concepção, mostra claramente que nós estamos juntos num projeto nacional. Eu até disse ao Zé de Abreu um verso de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta das Gerais. Ele dizia, da janela da minha cidade eu enxergo o mundo. Então, acho que o meu primeiro sentimento é vermos que nós estamos ligados, todos nós, petistas, companheiros e companheiras que acreditam na utopia, no sonho de um Brasil melhor, que acreditamos na inclusão social. E agora, em termos local de contagem, eu fiquei surpreendido pela presença. A gente que conhece aqui o trabalho de redes sociais, somos ainda aprendizes, fiotes, como a gente diz nesse processo, mas realmente as lideranças aqui foram bem representativas, mais de 100 companheiros passaram no evento, companheiros engajados, a gente do PT e de vários partidos aliados, o que mostra um pouco a coloração ampla que nós estamos construindo nessa pré-campanha, 16 partidos para caminharem aqui num projeto comum. Então, realmente, eu fiquei alegre. E mais do que isso, com o coração transbordando de alegria de que a gente está no caminho certo, que o caminho é esse, é o caminho de acreditar nesse grande partido que está mudando o Brasil, nos seus aliados, acreditar, não perder a esperança, manter a utopia viva e acesa de que a gente pode mais e pode melhor. Dentro da perspectiva local, o senhor é pré-candidato do PT à prefeitura aqui de contagem, dentro do seu plano de governo, o tema de internet, o tema de mídia livre, a interação de redes sociais pauta o seu pré-plano de governo? Olha bem, nós estamos primeiro. O nosso programa de governo, ele tem um instrumento muito forte nas redes sociais. Nós estamos ouvindo consultas de bairros, de regiões de contagem, contagem é uma cidade com quase 700 mil habitantes, 420 mil eleitores. nós já temos aí milhares de sugestões para o plano de governo. Então nós estamos fazendo o primeiro plano de governo que tem discussões locais, presenciais, mas um plano de governo que tem sólidas sugestões virtuais. Nós estamos respondendo às sugestões, estamos problematizando com aqueles que estão trazendo sugestões. E, ao mesmo tempo, o nosso programa de governo já acena para uma cidade de inclusão digital. Nós vamos permitir que um cidadão contagense, e hoje quase 60% dos contagenses acessam as redes de suas residências, eles possam fazer qualquer consulta ou qualquer documento da prefeitura, através da internet, através das redes sociais. E, ao mesmo tempo, nós queremos construir, em cada escola municipal, são 110 escolas municipais, em cada escola estadual, são 32, em cada uma, unidade de saúde, unidade do CRAS, unidade de alguma secretaria do governo, que são cerca de 70 unidades, de diferentes secretarias, queremos construir ali um sistema de rede de consulta para que o cidadão pobre, que não tenha rede em casa, possa ter acesso. Se o nosso desafio, nós estamos colocando no programa de governo que contagem seja 100%, rede totalmente gratuita, internet de graça, em cada bairro, em cada local desse município, que a gente acredita que hoje, mais do que nunca, e a gente viu muito claro na campanha da Dilma, a força das redes sociais. Não é à toa que a nossa prefeita, Marília Campos, que tem uma altíssima avaliação, superior a 70%, e, já no segundo mandato, a nossa prefeita tem o maior índice, no ótimo e bom, são de cidadãos e cidadãs mais bem informados, que acessam as redes. Então, isso, para nós, é muito importante. Um recado final aqui para os milhares de leitores diários do blog da Dilma, os acompanhantes do blog da Dilma, os internautas que acompanham o dia a dia e das atividades partidárias. Um recado para o senhor, por favor? Sim, é para dizer, antes de mais nada, que nós estamos juntos, estamos ligados, e espero contar com cada um de vocês. Não quero que a minha cidade, a cidade de contagem, seja uma ilha, mas seja realmente um enclave forte, no sentido de garantir avanços e conquista no Brasil e em Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, aqui, a nossa estrela rubra possa brilhar bem forte, bem forte, para que, em 2014, a gente mostre que nós vamos continuar o grande projeto de mudanças no Brasil, e com Dilma, com Lula, com toda a nossa companheirada, e aqui também, em Minas Gerais. Nós acreditamos nisso. Nós não fomos feitos em laboratório, não somos produto de geração espontânea, não somos feitos de proveta. Nós fomos gestados no útero das lutas sociais. Crescemos embalados pelas canções da utopia e da esperança. E por isso que nós precisamos de todos os sonhadores, de todos desse Brasil, que acham que a política pode ser um instrumento a serviço da vida e de resgate da justiça. Estejam conosco. Contamos com vocês. E eu terminei a reunião aqui com outro proema do Drummond. Vamos juntos, de mãos dadas.